Bailes clandestinos? Bailes clandestinos, verdade. Por que não? A gente só tem que, ó... A gente leu, a gente não é culpado se a gente lê uma mensagem, né? Ô, mas esses bailes estão fazendo bailes clandestinos? Ah, viado. Tá ligado? Aniversário a gente faz, mano. Aniversário, entendi. Que é o porvinho mais intocado, mas... Eu tô fazendo bastante drive-in, tá ligado? Tu falou que é o... Porra, mas a galera curte no drive-in mesmo? Ah, vira mal bagunça, viado. É mesmo? Na verdade, pra você, todo mundo sai do carro, já tá todo mundo se abraçando, então... É drive-in só ali na hora de entrar, né? A verdade é que... Só na hora de comprar o ingresso, velho. A partir do momento que você entrou ali... Já era. Onde que rola esse drive-in aqui? Mano, eu fiz um no Campo de Marte. Ih, legal. Fiz um agora na Águia de Ouro. Fiz um lá em Piracicaba também, no interior. Maneiro. Então... Mas tu chegou a parar na pandemia? Tipo, parou de trabalhar há meses? Mano, minha equipe inteira e eu, tá ligado? Mais de oito meses sem trabalhar. Isso aí prejudicou muito a gente, muito mesmo, muito, tá ligado? Eu imagino. Porque a gente vinha numa crescente assim, tá ligado? Aham. Uma crescente muito boa, que é um espaço que... Eu tava há mais de sete anos tentando conquistar, e quando eu conquistei esse espaço... Puta merda. O negócio chegou e falou assim pra mim, mano. Para. Dá um tempo aí, dá um tempo aí. Tá ligado? Certa aí. Igual o jogador que tá sempre titular, vai pro banco, filho. Fica lá. Mas não só comigo, mano. Muita artista foi prejudicada. Todos os artistas, eu acho. A área de eventos, mano, tá passando um momento muito difícil. Eu acho que é o momento mais difícil de todos esses anos aí. Com certeza. Porque é um momento que não é nem que as pessoas não vão ao show. É um momento que não pode fazer a porra do show. É. Porque se tivesse, as pessoas iriam. Vamos só falar a verdade, né? Porque a maioria das pessoas, os jovens, estão cagando pra coronavírus agora, nesse exato momento. Eles se preocupam com os familiares, os mais velhos e tal. Eles não querem contaminar eles, mas eles mesmo não sentem tanto medo, assim, do coronavírus de pegar e morrer. Com justificativa, na minha visão, porque o índice de morte do coronavírus é 0,02% ou uma coisa assim. Cancela o monarque. Não, eu não sei. Eu não sei aqui, tipo... Monarque cancelado. Eu acho que se você sair andando de carro... Não, ele foi cancelado hoje já. É, tu tá cancelado nesse exato momento. É. Tá sendo cancelado com a do clipe velhão, mano. E é um flow de um ano e pouco atrás. Não, mas isso aí tem muito a ver, cara. Porque, tipo assim, a área de eventos foi a mais prejudicada por causa de aglomeração, cara. A evento é, tipo, 10 mil pessoas. O propósito é se aglomerar. Isso. Eu entendo, tá ligado? Mas o que eu fico mais, assim, bravo, assim, porque tem como fazer um evento numa pandemia, tá ligado? Tipo, que nem... Eu fui num evento esses dias que era private de 5 pessoas, tá ligado? Tipo, 5 pessoas aqui, 5 pessoas aqui. E deu super certo, tá ligado? Deu até mais certo que a questão do drive-in. Pode crer. Que eu fiz, tá ligado? É, tá falando que no drive-in o cara sai, já tá bebando, entendeu? Então, assim... Mas eu acho que... Eu não sei se a sociedade tinha que chegar num momento que... Porra, você quer sair e abraçar alguém numa festa? Não é meio que sua escolha, tipo... Se você quiser, você pode, nesse exato momento, pular de um penhasco. É, mas só que quando... O argumento é, cara, você se contamina, daí você leva aquela porra pra um monte de gente que, caralho, tava em casa... Que não tem nada a ver com o que você fez. Ou você já se imuniza logo e acelera o processo de recuperação da pandemia. Há vários argumentos. Assim, a gente sempre pega pelo pior, tá ligado? Sempre, ah, com certeza isso vai dar merda. Mas o que eu falei aqui, que, tipo, não precisa se aglomerar, não precisa voltar aquelas festas de 5 mil pessoas. Dá pra gente ir voltando devagarzinho. E só que, tipo, ninguém tá nem aí, mano, pra galera de evento. Você vê um monte de gente aí que tem família, que sempre sobreviveu de evento, né? Nem os... Tipo, eu, artista, mano. Eu não tô tão na merda. Tem o Spotify ali e tal, né? É, eu não tô tão na merda, assim. Eu penso, tipo, assim, no cara que vende a bebida lá, no segurança, no bombeiro. Todos esses caras tão fodidos, né? O cara que monta a estrutura, mano, do evento. Esses caras aí tão fodidos, viado, tá ligado? E, mano, esses caras ganham por evento, tá ligado? Então eles não têm um salário, assim. Até mesmo os moleques que trampavam comigo. Nos primeiros meses eu peguei um dinheiro do meu Spotify, mano. Eu falei, nem quero pra mim, pode distribuir pros moleques. Mas chega a um ponto que não dá mais, tá ligado? Até então que surgiu esse show, os drive-in, que tá ajudando a gente bastante. Mas eu não falo nem por mim mesmo. Eu falo pra rapaziada toda que, tipo, atrás de um evento tem muita gente. Muita gente mesmo, que você nem imagina. Às vezes você chega no evento e fala, caramba, mano. Olha o tanto de segurança. Olha o tanto de moça que tá ali na bilheteria. Contratante, essas coisas. Então é muita gente mesmo que tá sendo prejudicada. Salve, salve, família. Muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra ficar... Chegar longe aí, cara. Ser um cara muito foda. O eyesuponline.com.br barra flow tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade. Mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos. E lugares que você vai, provavelmente, ter que passar quando você for viajar. Então se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, o eyesuponline.com.br barra flow, que ainda ajuda a gente.